Olá meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida. Hoje, dia 23 de setembro de 2018, domingo, eu quero convidar você para assistir aqui no meu canal do YouTube, às 6h15 da tarde. 6h15 da tarde, você vai entender por que esse horário. Um vídeo que eu considero o mais forte de todos esses que nós já subimos nesses últimos três anos. Onde eu vou mostrar para você o terceiro sinal do céu do Apocalipse. Isso mesmo que você está ouvindo. O terceiro, o terceiro e último sinal no céu do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos mostra três sinais. E ontem eu me dei conta disso. Ontem nós tivemos esse entendimento. Eu vou compartilhar para vocês às 6h15 da tarde. A partir das 6h15 da tarde, aqui no meu canal do YouTube, se inscreva agora. Ative o sininho. O livro do Apocalipse fala desse sinal e inclusive é o próprio Senhor Jesus que fala dele. E eu não só vou revelar para você o significado desse sinal na Bíblia, mas eu também, num determinado momento do vídeo, eu vou pedir para você abrir a janela, vou pedir para você parar de assistir. Eu vou dizer, dá uma pausa agora no seu vídeo e abre a janela da tua casa e olha nessa direção. Eu vou mostrar para você. Por isso que tem que ser a partir das 6h15 da tarde. Num determinado momento do vídeo eu vou mostrar para você. Vou pedir para você abrir a janela, para você ir para a rua. E você vai olhar numa determinada direção e você vai ver esse sinal hoje no céu. Hoje você vai ver esse sinal no céu. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu não estou exagerando nas minhas palavras. Eu ainda estou falando ainda pouco. Eu ainda estou minimizando. Basta você entender isso. Que os três sinais do Apocalipse, todos os três, estão acontecendo no mesmo tempo. No mesmo tempo. Hoje faz exatamente um ano. Hoje, dia 23 de setembro. Há um ano do primeiro sinal, o sinal da Virgem. Hoje, faltam apenas dois dias, dois dias, para o acordo de paz que está sendo chamado no mundo inteiro de o acordo do século. Lá em Israel, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá nos países muçulmanos. Só se fala disso. Só se fala desse acordo de paz que nós teremos daqui dois dias. Só aqui no Brasil que não está se falando disso. Justamente porque as pessoas estão distraídas com a eleição, estão distraídas com os demais problemas. Mas esse acordo que vai acontecer na terça-feira, talvez seja, sim, o acordo de paz que o profeta Daniel profetizou. Então, talvez você não esteja entendendo o quanto isso é impactante. E logo nessa época, justo nessa época, hoje, domingo, seis e quinze da tarde, a partir dessa noite, você vai estar podendo ver esse terceiro sinal do céu. Não é mera coincidência. Todas essas coisas que estão acontecendo de uma só vez, realmente, é de se estremecer. É de estremecer qualquer um. Meu amigo, se você tiver o Espírito Santo, e hoje, às seis e quinze da tarde, a partir desse horário, quando você olhar para o céu, pedir para você olhar para o céu, nessa direção que você vai ver o sinal. Se você tiver o Espírito Santo, na mesma hora, na mesma hora, você vai sentir o seu coração se encher de fé, se encher da esperança da volta de Jesus. Ontem à noite, eu vi esse sinal e eu entendi. Eu entendi o que está escrito na Palavra de Deus. Se você ainda tiver alguma chance de salvação, se você ainda tiver alguma chance de salvação, quando você olhar para a janela da sua casa hoje, quando eu disser para você, você pode ter certeza que você vai se entregar ao Senhor Jesus na mesma hora. Você vai ser renovado, a sua vida será renovada na presença de Deus. Então, eu peço para você agora, imediatamente, compartilhar esse vídeo a todos os seus amigos do Facebook, do WhatsApp, os grupos de WhatsApp, para você enviar esse link, desse convite, para a sua lista de e-mails. Convide as pessoas. Nesse vídeo, nós também faremos uma oração para entregar a vida de cada pessoa ao Senhor Jesus. Hoje pode ser o grande dia que a sua família vai se converter. Você que tem um familiar longe da sua cidade. Estou falando aqui de São Paulo, mas você está me ouvindo talvez de outro país. Convide as pessoas que você conhece para assistir esse vídeo, para que elas ouçam esse vídeo convite que você está ouvindo agora e que elas se inscrevam no meu canal, porque às 6h15 da tarde, em ponto, já está programado a subida desse vídeo. Não será às 6h14, não será às 6h16. 6h15 da tarde, horário de São Paulo, você vai assistir esse vídeo. E que você peça para os seus amigos assistirem esse vídeo. Peça para os seus familiares assistirem esse vídeo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço da minha parte e até mais.